Eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho turcos, acordando com o bem de chão, com o sangue nunca te basta, contente comigo mesmo, para sombrar sempre, mas eu não tenho nada, para só ter minha cabeça, nós turcos te arrumam, ao final, eu não tenho uma meta, nós turcos, tem um caminho, ainda tem, bendição com o sangue nunca te basta, paper chase, está nos turcos, tem mesmo um desejo, está nos turcos desejar minhas coisas, tem de nós que eu vou conseguir para mim, tem de nós que eu vou conseguir depois, mas eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu tenho nada, eu tenho nada, eu tenho nada, banks flow, eu tenho nada para conseguir, paper chase.